Essa é a TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil. Neste dia 10 de outubro de 2022, o Conselho Comunitário de Segurança Pública em São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, na pessoa do seu presidente, o doutor José Antônio Borges, esteve presente no plenário da Câmara de Vereadores da dita cidade a fim de prestigiar a posse da nova diretoria da ONG AfroTribo, uma instituição voltada, entre outras coisas, para o combate à discriminação racial e atividades educativas com vistas à inclusão social. Boa tarde, aqui quem fala é o vereador Lenda Pantolotras. Eu venho aqui com o maior prazer em estar presidindo essa sessão solene da Paula Tango. Eu fiz esse pedido, eu pude saber a importância dessa ONG, né, em estar passando essa diretoria aí. E é isso, cara, com muito carinho, muito respeito por vocês, estamos juntos nessa, tá bom? Um abraço aí, galera. Boa tarde, meu nome é Paula Tango. Estamos aqui na Câmara Municipal de São Gonçalo, para a cerimônia de empossamento dos novos membros da ONG AfroTribo. A cerimônia vai acontecer às 17 horas, e a importância dessa cerimônia é que a ONG AfroTribo, há 18 anos, exerce um trabalho sociocultural dentro do município de São Gonçalo, onde atendemos várias famílias em áreas de vulnerabilidade. Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Wagner Luiz, popularmente conhecido como Wagner Macumba, e estamos aqui nesse momento extremamente importante para ocupar a cidade de São Gonçalo, né. Hoje é o dia da cerimônia de posse da nova diretoria da ONG AfroTribo, aonde eu estarei junto com outros irmãos, ocupando esse espaço, para pensar em oportunidades para os nossos jovens, das nossas comunidades. Um abraço. Olá, boa tarde. Me chamo Cláudia Férez. Estou aqui a convite da presidente da ONG AfroTribo, Paula Tanga, para hoje ser empossada como diretora social da ONG, aonde eu já faço esse trabalho com empreendedores, com as mulheres, com chefes de família, com o belizão do olhar, com as tranças. E lá a gente tem essa importância de fazer, ajudar essas mulheres a conquistar sua independência financeira, ter um olhar diferente para a questão da sua autoestima, do seu belizamento. Então, hoje, aqui na Câmara Municipal, é importante a gente realmente selar isso, fazer essa promessa importante para a gente discutir mais sobre isso, da importância do empreendedorismo para essas mulheres, cheques da família, que precisam realmente desse empêndio da ONG, que já faz esse trabalho há 18 anos aqui em São Gonçalo. Excelente. Mas eu quero entrar agora, basicamente, na questão da inscrição, da inscrição. Eu já fiz parte de ONG, e o São Gonçalo, se nós pegarmos a listagem de ONGs que tem aqui em São Gonçalo, tem uma penca de ONGs, ONGs viavidas, ONGs que, elas aparecem quando os carros públicos são acertados. Aí são tiradas essas ONGs, das viavidas, e elas aparecem. Mas eu queria fazer um questionamento. Quem está assumindo a diretoria hoje, sabe qual é a função da ONG? Já leu a questão do estatuto? A, enfim, a briga que tem que se ter, o quanto tem que se integrar. Agora, por quê? Porque na realidade, é muito bom ter um título. Eu faço parte da ONG e tal, eu sou diretor da ONG e tal. Só que é muito mais do que isso. É porradaria, título, a busca para fazer com que as coisas aconteçam, de ter que se impor, de ter que muitas das vezes largar a sua vida particular em função de fazer um trabalho, porque ele está acima daquilo. E isso foi isso que a gente se contou a fazer. Agora, para que isso aconteça, a gente precisa o seguinte, ter conhecimento. Saber quais são as armas que são otimizadas nessa questão da busca incessante, que é o conhecimento. É o conhecimento. Qual é o caminho? Onde estou fortalecido? Somente uma palavra faz com que as pessoas se enterem a um trabalho de fundamento. Qual é o fundamento da ONG, da instituição que eu faço por parte? O que ela quer? O que ela quer? Aquilo acontece? Qual é o objetivo desse trabalho? Por que eu estou aqui? Porque senão a gente sai daqui, a presidente continua trabalhando e a gente vai dormir. A gente vai dormir porque a gente não tem comprometimento. A coisa mais difícil que se tem é se comprometer com alguma coisa. A gente fala, ó, tem uma vez que está no local. Não, não, não. E agora, estou lá, estou lá. Você está lá, senhoras. Mas daqui a pouco eu estou lá. Mas daqui a pouco você está lá, que horas, cara. Não, eu vou estar junto. Eu vou estar junto. Não, você vai fazer o que? Todo mundo quer para a telha. Todo mundo quer estar na vitrine. Ninguém quer ser esgonto. Ninguém quer ser manilha. E é a manilha que dá a base para que uma casa não tenha mochila. Entende? Então, eu queria deixar claro que a briga não é pequena. E tem uma questão que acontece há muitos anos. Já fiz quinta parte de anos. E eu queria até falar uma coisa, por exemplo. Me perdoe o que eu vou falar. Onde, em muitos casos, bota preto, bota preto. Bota preto, bota preto. Bota negro, bota negro. Isso é por quê? Porque a gente liga a lanteira da vaidade. E essa lanteira da vaidade faz com que a gente não queira ajudar o coletivo. A gente quer aparecer no individual. A gente quer dizer, sim, eu não fiz. Ué, mas por que foi isso que fez? Não é um trabalho coletivo? A gente percebe, vocês começam a analisar uma questão. A ONG tem uma diretoria. Mas quase sempre, só se conhece o presidente. Porque a grande maioria está limpo e aberta pela vaidade. De querer fazer. Mas, não, eu quero fazer. Mas eu também quero aparecer. O que é o dia que eu falo, tem que buscar o fundamento. Tem que buscar o objetivo. Tem que buscar quem é que está sendo beneficiado pelo trabalho. Porque se isso não acontecer, não tem sentido. Não tem sentido. Porque a partir do momento É que nós saímos da porta para fora da ONG. Eu não entendo tudo. É buscar o patrocínio. É buscar o apoio. E estou me perguntando. Aonde que é a minha vantagem? Aonde que eu estou? E tem um detalhe. Ainda mais quando se fala em questões É, ligada ao comunitário. Não tem vitrine. Trabalho comunitário não tem vitrine. E eu tenho que falar. A história não é fina. Não tem vitrine. Não tem vitrine. Todo mundo quer. Ó! É o que eu disse. Como eu disse, ninguém lá. Eu queria que eles caram. Batear as fotos para eles lá. E tiveram uma fita básica. É isso que eles querem. É isso que eles precisam. É isso. A gente não... É, 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 é... Não tem a questão quase sempre. Espaço na sala. Tem que colocar a chave na cozinha. Agora a gente precisa mudar. A gente precisa mudar. A gente precisa imprimir. A gente precisa entender a responsabilidade que a gente tem quando se propõe a fazer um trabalho. A gente precisa entender os fundamentos. e fazer um trabalho sem o objetivo de ter o retorno pessoal. Porque ele não virá. Ele não virá. E se vier, vai ser muito difícil. A gente tem que entender o seguinte. É, isso que nós falaram. É uma mistura passolinha. É a história que ele fala. Uma mudança, ela exige no mínimo 15 anos. Então, a gente vai começar a trabalhar, às vezes, para quem vem atrás. Mas, portanto, pode não ter ressonância com o trabalho que nós estamos fazendo. Então, o que eu queria dizer o seguinte, é muito importante tomar posse, ter títulos. Ter títulos é muito bom. É ótimo ter títulos. Agora, o que a gente faz com ele? Eu tenho vários títulos. Aqui, o presidente doutor. Mas, o que se faz com o título? O que se faz com ele? O que a gente ajuda? O que a gente beneficia? O que eu posso reproduzir? Esse é o que eu faço com a questão do meu título. Com muito carinho, finalizando hoje, nova direção da Alfa Tripo, através da nossa amiga Paula, que tem dado todo o suporte. Com muito carinho, amor, essa onda. Vem aqui agradecer a todos que participaram. É uma noite abençoada e estamos juntos aí. Essa é a TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil.